Essa flor aqui, ela tem o nome popular de trombeta, pelo formato aqui. Ela é muito comum aqui nos Estados Unidos, é uma trepadeira. Então, eu resolvi desenvolver um molde para fazer. Vamos ver como ficou? Então, essa aqui foi a minha primeira tentativa, ficou muito bonita, mas não tem alguma diferença da flor real. A flor real é essa. Então, hoje eu resolvi fazer mais uma tentativa. Essa é a minha trombeta de hoje. Ficou mais aproximada da flor real, da natureza. Mais aproximada. Aqui, e aqui é a que eu fiz. Ela está bem aproximada. Ainda tem alguma coisa para que eu aperfeiçoe. Amanhã vou lançar um vídeo demonstrando como fazer. Me aguardem. Um abraço a todos. Beijo!